Oi, moris, tudo bom com vocês? Bom, gente, não sei se vocês vão me ouvir direito, porque estou andando na rua, então tô tendo vergonha de gravar, mas enfim. Hoje eu tô indo fazer uma coisinha de gravar entre o meu cabelo. Pra quem não me acompanha há muito tempo, não vai lembrar, mas pra quem me acompanha, vai lembrar que meu cabelo era preto, antes de eu engravidade da Melanie, e três meses depois que eu pintei, eu descobri que tava grávida, né, então decidi não pintar mais, até pode, mas eu decidi não pintar, e então a gente resolvi deixar meu cabelo voltar à cor natural dele, né, que em foto, em vídeo, parece preto, mas na verdade não é. Então agora eu tô subindo ali no salão, meu horário tá marcado pra 7h20, agora já são quase 7h, minha casa é bem longinha, e gente, talvez pra fora de casa vocês conseguem ver que ele é castanho, ó, tá vendo, ele é meio marrom, ó, não é preto, que aparece nas fotos, em alguns vídeos. E essa mecha clara que tá aqui é o teste que a gente fez pra ver se meu cabelo aguentava a descoloração, e se ele descoloria, né? Então, é isso, quando eu chegar lá, eu gravo pra vocês, mas eu quis gravar a introdução já, porque eu ia ficar com vergonha, talvez eu ia ficar falando esse monte de coisa, tá? Então, bora lá. Já cheguei aqui, já estou linda com esse cabelo, né, só me tirem print, mas então a gente já vai começar a fazer. Eu nem vou falar o que eu vou fazer agora, que depois eu mostro pra vocês e falo um pouquinho o que que é, tá? Tchau, 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 tchau. E aí 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 Olá pessoal, bom dia, estou aqui com a minha cliente especial, acabou de finalizar o cabelo dela, e aí ela vai mostrar para vocês o que foi feito. Gente, olha, acabei agora, olha só como ficou Mara, o Cláudio foi responsável pelo meu cabelo maravilhoso, e conta um pouquinho Cláudio, o que a gente fez no meu cabelo? A gente fez um ombrê, e aí ela pediu que a raiz ficasse um pouco esfumada e que não encostasse tanto, e ela queria um pouco mais baixo, mas a gente acabou subindo um pouquinho mais. E uma franja um pouco mais concentrada na frente, onde a gente criou um efeito mais iluminado, e a cor usada foi um loiro pérola, que é uma cor que ela não queria um branco replatinado, nem um gelo, nem um tom pro pobre, que seria um tom mais escuro, e a gente levou um olho, então, e foi usado esse tom, o pérola, e ela ficou super satisfeita. É o cabelo totalmente íntegro tratado, né, que a gente trabalhou com pó de altíssima tecnologia, e a gente proporcionou esse resultado final. Bom, gente, então é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, vou deixar o Instagram dele passando aqui as redes sociais também, tá? O endereço também vai estar aqui abaixo no vídeo, para vocês poderem vir aqui fazer seus cabelos também. Então é isso, gente, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!